Tirei este problema do capítulo 4 do livro Química e Reatividade Química de Kotz, Treyshelli-Tausend. Para isso, pedi-lhes autorização. Vamos resolver este exercício. Uma amostra de 1,034 gramas de ácido oxálico impuro é dissolvida em água e é-lhe adicionado um indicador ácido-base. A amostra necessita de 34,47 ml de 0,485 mol por decímetro cúbico de hidróxido de sódio para chegar ao ponto de equivalência. Qual é a massa de ácido oxálico e qual é a sua porcentagem em massa na amostra? Antes queira de avançarmos para estes cálculos, pensemos no que vai acontecer aqui. Temos ácido oxálico, cuja estrutura é assim. São dois grupos de ácido carboxílico juntos. Se isso vos disser alguma coisa. Vejam os vídeos sobre química orgânica se quiserem saber mais sobre isso. Tem uma ligação dupla entre o carbono e um dos oxigénios. E uma ligação para um hidróxido. Acontece o mesmo no outro carbono. Isto é, isto aqui é ácido oxálico. É um ácido interessante porque consegue doar dois protões. Este protão pode ser retirado e este também pode ser cedido. Está estabilizado por ressonância. Se isso não vos disser nada, não se preocupem. Hão de aprender mais acerca disso em química orgânica. Mas o que é importante é que percebam que há dois protões que podem ser retirados. Há dois protões para retirar. Bom, cada uma das moléculas de hidróxido de sódio, quando são postas em água, dissolvem-se. Podemos considerá-los hidróxidos. Cada uma dessas moléculas de hidróxido pode agarrar um dos protões de hidrogênio. Para cada molécula, para cada molécula de ácido oxálico, por cada molécula, serão necessários dois iões de hidróxido. Um para agarrar este protão de hidrogênio e outro para agarrar este protão de hidrogênio. Vamos escrever e acertar a reação de equilíbrio que temos aqui. Começamos com o ácido oxálico. Tem dois hidrogênios, H2, dois carbonos e quatro oxigênios, ou quatro. Está dissolvido em água, portanto, é uma solução aquosa e a isso adicionamos hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Acabei de vos dizer que são precisos dois iões de hidróxido para neutralizar totalmente o ácido oxálico. São necessários dois. Isto também está em solução aquosa. E depois da reação se dar, isto estará perdido, vamos, os protões de hidrogênio. Vou desenhar isso. Ficará assim, sem hidrogênio. C2O4. Terá uma carga menos dois. E podemos até imaginar que será atraído pelo sódio, que tem uma carga positiva, particularmente por dois iões de sódio. Isto tem carga negativa. Até posso escrever, se quiserem, dois menos. Depois temos os iões de sódio aqui. Estes dois iões de sódio têm uma carga 2+. Esta molécula fica neutra, são atraídos um pelo outro, continuam a estar, continuam a estar em solução aquosa. E depois o hidróxido tira os protões e ficamos apenas com a água. Mais duas moles, ou duas moléculas, depende de como virmos isto, mais duas moléculas de água. Vou usar o mesmo cor de laranja. Mais dois H2O. Um dos hidrogênios de cada uma das moléculas de água vem do ácido oxálico. Então, dois dos hidrogênios, nestas duas moles de água, vêm de uma molécula de ácido oxálico. Passemos agora aos cálculos. Temos 34,47 mililitros da solução que contém hidróxido de sódio. Vou converter isso para litros, só para ser mais fácil trabalhar com molaridade. Temos 34,47 mililitros. Podemos escrever desta solução, mas já sabemos que é disso que se trata. Vamos multiplicar, ou melhor, dividir vezes um litro, um litro por cada mil mililitros. Isto dá... Os mililitros anulam-se. 34,47 dividido por mil é igual a 0,03447 litros desta solução de hidróxido de sódio com uma concentração de 0,485 mols por decímetro cúbico. Vamos calcular quantas moléculas de hidróxido de sódio temos. Esta é a solução e já conhecemos a sua concentração. É 0,485 mols por decímetro cúbico. Vou usar uma cor diferente. 0,485 mols por decímetro cúbico. Esta informação permite-nos determinar o número de moléculas de hidróxido de sódio. Então temos de multiplicar isto por... Temos... Temos 0,485 mols de hidróxido de sódio por cada litro desta solução. É isso que a molaridade nos indica. Temos 0,485 mols por litro. Os litros cancelam-se. E agora vamos usar a calculadora. Isto diz-nos há quantas mols de hidróxido de sódio há nesta solução. Vou então usar a calculadora. Cá está. Vou multiplicar estes dois números. Temos 0,03447... vezes... vezes 0,485. Isto é igual a... Vou passar isto aqui para baixo. 0,167. Só temos três algarismos significativos. Por isso vamos arredondar aos três algarismos significativos. Fica 0,0167. Vou tirar isto do ecrã. Isto é igual a... Isto é igual a 0,0167. E restam-nos apenas mols de hidróxido de sódio. Mols de hidróxido de sódio. Agora o que queremos fazer? Sabemos que esta quantidade de mols de hidróxido de sódio vai regir completamente com a quantidade de mols de ácido oxálico que tivermos. Agora, sabemos ainda que precisamos de duas mols disto por cada mol de ácido oxálico. Por cada mol de ácido oxálico que reage completamente, precisamos de duas mols disto. Vamos escrever isto. Vamos escrever isto noutra cor. Vezes... Precisamos de duas mols de hidróxido de sódio. Vemos isso pela reação acertada. É óbvio. Precisa de uma mol ou de uma molécula para receber este protão e de outra molécula para receber este. Portanto, são necessárias duas mols de hidróxido de sódio por cada mol. por cada mol de ácido oxálico, por cada mol de H2C2O4. Basicamente, vamos dividir este número por 2. Vou buscar a calculadora novamente. Vamos dividir 0,0167 por 2, dividido por 2. Mais uma vez, interessa-nos ter três algarismos significativos. 0,00835. Isto é igual a 0,00835 mols de ácido oxálico. H2C2O4. Já sabemos o número de mols, mas temos de calcular a massa. Sabemos qual é a massa molar do ácido oxálico. Sabemos que o carbono... Vou escrever isto. Sabemos que o hidrogênio tem uma massa molar. Vou escrever assim. Massa molar. Massa... Molar. Uma mole de hidrogênio tem uma massa molar de 1 grama. Sabemos isto pela sua massa atómica relativa. No caso do carbono, a massa molar de uma mole de carbono é 12 gramas. E a massa molar... Massa molar do oxigênio é 16 gramas. Então, qual é a massa molar de ácido oxálico? Bem, temos 2 hidrogênios, ou seja, 2 gramas, certo? 2 vezes 1 grama. É essa a quantidade de hidrogênio. Temos 2 carbonos, portanto, somamos 24 gramas. 12 gramas para cada carbono. E, por fim, vamos ter 4 oxigénios que pesam 16 gramas cada. Mais 64. Quanto é que isto dá? 24 mais 74 é igual a 88. É 88, certo? 2 mais 6 dá 8. Sim, 88. Mais 2 dá 90 gramas. 90 gramas. Se tivermos uma mole de ácido oxálico, terá 90 gramas. Então, podemos dizer 90 gramas por mole de C2. C2. Tenho que colocar o H primeiro. De H2C2O4. Voltemos aos cálculos. Tínhamos. Vou reescrever aqui. Sabemos que temos 0,00835 mols. Mols de ácido oxálico H2C2O4. Já sabemos a massa molar. Sabemos que há 90 gramas. 90 gramas. Vou usar uma cor diferente. Esta já está a ficar monótona. Sabemos que há 90 gramas de H2C2O4 por cada mol de H2C2O4. Esta é a massa molar. Agora é só multiplicar este número e ficaremos a saber os gramas de ácido oxálico. Isto e isto cancelam-se. Depois pegamos no número que tínhamos e multiplicamos por 90. Vezes 90. Este é o resultado anterior. O número de mols de ácido oxálico. A multiplicar pela massa molar dá-nos os gramas de ácido oxálico. Dá 0,75. Vou ordonar para 2, uma vez que só nos interessam 3 algarismos significativos. O 90 também não é um valor exato, portanto é um pouco... Bem, mas vou ordonar para 3 algarismos significativos. 0,752. Isto é igual a... Isto é igual a 0,752 gramas de ácido oxálico. H2C2O4. Acho que já resolvemos parte do exercício. A primeira pergunta era, qual a massa do ácido oxálico? Acabámos de responder. A resposta a isso é 0,752 gramas. A pergunta seguinte é, qual é a percentagem em massa na amostra? Esta amostra de ácido oxálico impuro, mesmo aqui, era de 1,034 gramas. Então, só temos de ver a que percentagem de 1,034 gramas corresponde 0,752 gramas. Vamos usar a calculadora novamente. 0,752 a dividir por 1,034. Isto dá 72,7%. A resposta à segunda pergunta é 72,7%. Conseguimos determinar que esta amostra de ácido oxálico impuro contém 72,7% de ácido oxálico. Até ao próximo vídeo. A resposta é 72,7% de ácido oxálico impuro contém 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 72,7% de ácido ox